18 de jogo, 0x0, São José e Juventude, Altinho foi tirado, deu para o Samuel, olha o Samuel bola para trás, o chute é buchão! Gol! De Rafael Tavares para o Zequinha! Rafael Tavares, número 10, o maestro da equipe do Zequinha, mandou a bola para a rede! Na jogada do França, ali pela direita, tocou para o Lissandro, o Altinho foi tirar, o Samuel pegou a sobra, colocou a bola para trás e o Rafael Tavares chegou batendo de perna esquerda para o fundo da rede! Não deu chance para o goleiro Marcelo Carné, aberto o placar do estádio Passo da Areia em Porto Alegre! O Zequinha abre o placar e vai conquistando três pontos importantíssimos para tirar aquela situação incômoda de estar perto do Z2! Com esse resultado, até o fim da rodada, ele não tem chance de entrar no Z2! Por enquanto, vai deixando o pepino para o Pelota, se caso o Esportivo ou o Novo Hamburgo ganharem o confronto amanhã! 1 para o São José, 0 para o Juventude! 1 para o Juventude! E aí